Música Fala galera, a gente é o Planar, bem-vindo ao meu vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Sobre a nota de aniversário que eu comentei no vídeo, no último vídeo de update antes desse Tem uma coisa importante aqui que eu tinha acabado pulando Depois que eu vi que mudou uma parada que seria essencial eu estar comentando com vocês O Germano, ele comentou isso comigo, eu não tinha visto depois que eu reparei E outras pessoas comentaram isso depois Que, pra comemorar o aniversário de um ano do Unturned O 3.0, ele foi definido como o principal O que significa é que quando você foi instalar o jogo Você instalava o 2.0, que era a versão 2 do Unturned E você tinha que fazer aqueles esqueminha pra ele ir pra versão atual, pra aceitar os updates Agora não precisa mais, quando você instala o Unturned, ele já vem direto na versão atualizada Só que, a versão 3 do Unturned não tá funcionando pra todo mundo Tem muita gente que ainda tá tendo problema, que o jogo tá travando a tela de load, tá crashando Como já falei, tenta arrancar os modos, executa pra ver Tenta desinstalar, instalar e sempre que você for fazendo essas ações Reinicia a Steam por completo, pra ver se ela aplica alguma coisa e ver se dá certo E tenta executar como administrador ou em modo de compatibilidade Vai tentando aí Eu ainda não consegui achar um modo, mas quando eu achar eu já trago um vídeo explicando pra vocês Mas, se você precisa voltar pra versão 2 do Unturned e não sabe como fazer Aqui é o seguinte, você vem em propriedades no Unturned Na parte da biblioteca de jogos Em betas Você só vem aqui e coloca clássico Ele vai voltar pra versão clássica, não precisa fazer mais nada Você fecha, ele já tá baixando Vai atualizar aqui pra versão clássica do Unturned E, só por garantia, faça um backup das suas coisas porque ele pode apagar seu save Sempre recomendo isso Pode ser que não apague, mas se apagar pelo menos você já tava preparado pra isso Aí ele atualizou aqui, vamos só executar ele A tela do jogo aqui pra mim tá gigante porque eu não configurei certo isso daqui Só pra mostrar pra vocês, ó A gente voltou na versão 2.2.5 Aí tá Pelo menos assim você consegue acessar essa versão mais antiga Nossa, eu nem lembrava como é que ele era Aí caso você foi pra versão antiga e quer voltar pra versão nova Aí é mais simples Você vem aqui em Unturned, botão direito, propriedades Em betas, você coloca aqui nenhum Fecha Ele vai atualizar aqui pra você Olha lá a atualização na fila Você coloca, ó É uma atualização disponível pra desiniciá-la agora E você clica ele pra atualizar Que é pra forçar o update do jogo Aqui tá atualizando Nossa, será que vai demorar isso? Caraca, já atualizou? Foi rápido assim? Vamos ver Ouvi dizer que tem um bug quando você vai pro Classic e volta pro atual Aí, ó Conseguimos chegar aqui na versão atualizada Demos sorte, não bugou Um absinto tinha dado bug e ele falou que ele reiniciou Steam E daí melhorou, parou o bug Aí instalou o Unturned normal Então qualquer coisa, se você tiver algum problema aí Tenta reiniciar a Steam e fazer o processo de novo Mas esse aí, só mesmo trazendo pra vocês verem Não tá difícil, facilitou mais pra quem quer ter acesso ao beta Do Unturned, as atualizações Não precisa ficar fazendo aquele esqueminha louco lá Que eu sempre deixava na descrição Agora não vou mais estar deixando E qualquer coisa, coloca nos comentários aí Que eu vou ver como que eu posso estar ajudando vocês Então por enquanto é só, a gente vai nessa Até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo E partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho